. Senhoras e senhores, eu sou o Silvio Luiz e vou transmitir o jogo ao lado do glorioso Malpete. Meu caro Silvio, aqui da cabina a gente deseja um jogo de muita paz, alegria e muito futebol. De volta ao estádio Urbano Caldeira em Santos, onde reside a equipe da Vila Belmiro. E jogam hoje Santos em São Paulo. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. E aí, só o Silvio Lino. Caso de novo, o Silvio Lino. Bola, bola no gramado todo. Maravilha de lançamento, hein, Balão? O Velato passa pra frente. Vamos lá, Balão, cruza logo essa bola. O cruzamento foi legal, a cabezada que foi ruim. O São Paulo, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, belo cruzamento. Dessa vez a bala não entrou, não sei até quando. Sozinho na área pra fazer um a zero, mas perdeu a chance. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Velato. Rasteirinho. Beleza! Chegou pelo domínio de bola, esperta, 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 esperta. Ganso. Bola com Allan Karteck. Ninguém mexeu no placar, 0 a 0. Sensacional passa. Vai na samba, vai na samba. E bola de 30 na ponta, hein? Ferna! Ferna! E o relógio vai chegando aos 30 minutos. Estava bem ali e tomou a bola. É, que maravilha, hein? Bola para o goleiro, cidadão. Meteu a bola para o cara correr. É lateral. Michel Bastos. Primeiro estilo da bocadela. O pessoal vai para o vestiário desse 0x0. Milano. Páscoa, Páscoa, Périgo. Beleza. Ué, o Bandeirinho não levantou. A pisa o árbitro no fim da primeira etapa. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. Aqui, ninguém balançou o capim do fundo do gol. 0x0. O Santos dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. A banheira pela lateral. Pessoal ali pertinho da Bandeirinha. Opa. Abriram a bola lá no meio-fim. E a coisa pode ficar boa. Jogou a bola lá na ponta. Cara, ele quase resolveu a parada sozinho, hein? Bruno bateu para frente. Fez o passe por entre os zagueiros. Olha lá no cronômetro. 15 minutos do segundo tempo. Até agora, ninguém é de ninguém. Tudo como começou. Bruno gançou. Está certo, está certo. Pelo chão, dificulta a defesa, hein? Allan Kardec marcou o colasso. Vamos ouvir ao Fihão a palizada de Mauro Beto. O que ele tem é fazer sobre esse gol. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Caixa. E aí E aí E aí E aí Abriu a porteira, 1x0. Nessa hora, não sei se eu queria ser técnico ou não. Eu queria ter o salário deles para definir se eu continuo com essa equipe, se eu mudo a forma de jogar, se eu coloco outros jogadores. Mas o fato é que ele não tem muito tempo não para pensar sobre isso. Recuou Allan Kardec. Caminhos. Renato. Vai professor, vai que você está solito ou solito? Se manda. Caminhos. O time vai colocar um novo jogador em campo. Eu só quero ver esse cara correr. Você está descansado e não tem desculpa nenhuma. Vamos lá. Bola com Allan Kardec. Santos. Já está arrumadinho para o velório. Agora zagueiro vira centroavante, gandula vira centroavante, goleiro vira centroavante, presidente do clube vira centroavante e todo mundo lá dentro da área. Opa, entregou a mercadoria. Legal. Bola com Allan Kardec. Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. O goleiro vai até o goleiro lá na frente. Agora falta pouco. O juiz já está olhando para o cronômetro. O goleiro vai até o goleiro lá no centro do gramado. É fim de jogo. Eu vou dizer uma coisa para você. O meu time da esquina lá conseguia ganhar esse jogo. E aí, o que aconteceu? Olha, perderam de mais zero. Bom, para quem perdeu aquela história. Boca e X surpresa, cada jogo tem sua história. Bola para o mato para o jogo de campeonato. Sei lá. Tem um monte de frase, mas nada explica ou justifica a dor de quem perde um grande clássico. Antes da gente puxar o carro aqui das dependências do estádio, eu queria agradecer ao meu amigo Mauro Beto pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. E aí